Amigo, tá tristinho aí, né? Tá tristinho, cara? Não, não vamos ficar tristes, porque eu tenho boas notícias pra vocês. Olha, eu tava aqui assistindo alguns vídeos na internet e descobri que o Brasil recebeu e vai receber vários bilhões, bilhões, para o canhota aí que gosta de descer a madeira no Bolsonaro, né? Então agora vai ter que engolir. Chupa que a cana é doce, né? Quem falou isso foi o Lula. Então a Scania vai investir 1,4 bilhões no país. A GM, só 10 bilhões. A Honda, 500 milhões. A Hyundai, 125 milhões. O Carrefour vai investir pra caramba, 2 bilhões. E tem mais aqui, rapaz. Tem a Fiat que vai investir 16 bilhões no Brasil. Também nós temos a Clavin que vai, provavelmente, não é verdade, vai aí anunciar em torno de 11 mil novas vagas. É, de emprego, é claro. E tem mais, rapaz, aqui, ó. É, 36%. Aí todo mundo escondece na lei do Bolsonaro por causa daquela questão de deixar o pessoal abrir o vício aqui para o Brasil, né? E isso gerou aí 36% na questão da procura de turistas pra gastar o dinheiro aqui no Brasil. 36%. E isso é bom. E 4 bilhões serão investidos no Nordeste. Os planos do governo são bons para o Nordeste. É, o pessoal fala que ele não gosta do Nordeste. Não gosta do Nordeste. Então, serão investidos 4 bilhões no Nordeste. E 1 milhão de alunos, o Bolsonaro foi até o Nordeste, comemorar aí a chegada de internet para 1 milhão de alunos no Nordeste do país. E a Bolsa, a Bolsa fechou em 0,7%. Fechou no azul no mês de maio. Mas, meu grande notícia, essa eu acho que é a melhor de todas, né? Assim que nos atinge diretamente. Os combustíveis terão queda. A gasolina terá uma queda de 7% e o diesel terá uma queda de 6% aí na bomba. Beleza? É isso. Isso é notícias boas para o nosso país. E eu quero que você que tem um amigo que é esquerdista, canhota, né? Que gosta de descer a lei do Bolsonaro, mostre esse vídeo para ele, né? Mostre esse vídeo para ele. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo que fala sobre esses investimentos, né? É porque nós temos aí o canal Te Atualizei, mostrando essas boas notícias para o país. E chupa que a cana é doce. Frase é do Lula. Você que é petista, esquerdista, é isso aí. E eu quero só dizer uma coisa para vocês aqui, meus amigos. O YouTube está me mafiando, né? Aqui no interior a gente fala mafiar, o cara está te cortando mesmo, né? Todo vídeo que eu coloco aqui relativo aos benefícios que têm sido trazidos pelo Bolsonaro. Toda vez que eu sinto o nome do Bolsonaro, né? Coisas do governo aqui, quando a gente vai falar bem do governo aqui, né? Eles estão aí desmonetizando os meus vídeos. Eu perdi essa semana mais de 50 dólares. Tô nem aí. Tô nem aí. Esse vídeo não é para ganhar dinheiro mesmo, né? Então, tô nem aí. É o seguinte. Esse aqui provavelmente vai ser desmonetizado também. Desculpem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo que vamos trazer muito mais notícias boas para vocês. E não deixem de assistir na descrição desse vídeo aí para você entender tudo o que eu falei nesse vídeo de hoje. Eu sou Aderson Prates. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Valeu, tchau!